E que dá pra colar uma casa daquelas Você até fica aí, mas eu te sou favela Quero casar, quero sentir quem me alcança Você conhece a praga, mas eu tô querendo lá DJ, DJ, dá meu porra Quem já passou no sofrimento sabe que não é bom Mas foi bom pro crescimento, pra nos dar visão Ter opinião pro moleque não tá à toa O nosso intuito é dar melhora pra coroa Se eu tô voando baixo, sonhar e vou buscar Se é carro ou se é maçã, essa porra eu vou comprar Conquista em cima de conquista, obter uma boa vida Acelerado, cante uma e vou que se ousar Mas o princípio é da melhora pra família Riqueza pra coroa, uma casa daquelas Passa até fica aí, mas eu que sou favela Quero cantar, quero vencer quem busca alcança Você conhece a fama, mas eu tô querendo grana Riqueza pra coroa, uma casa daquelas Passa até fica aí, mas eu que sou favela Quero cantar, quero vencer quem busca alcança Você conhece a fama, mas eu tô querendo grana E aí, Gui, o funk sano Pra mim tu é o mais finca, danado Quem já passou no sofrimento, sabe que não é bom Mas foi bom pro crescimento, pra nos dar visão Ter opinião que o moleque não tá a doar O nosso intuito é dar melhora pra coroa Se eu tô voando baixo, sonhar e vou buscar Se é carro, se é mansão Nessa porra eu vou comprar Conquista em cima de conquista Obter uma boa vida Acelerado, cante uma e vou que cinza Mas no princípio é dar melhora pra família Riqueza pra coroa, uma casa daquelas Passa até fica aí, é com mais eu que sou favela Quero cantar, quero vencer quem busca alcança Com sequência fama, mas eu tô querendo grana Riqueza pra coroa, uma casa daquelas Passa até fica aí, é com mais eu que sou favela Quero cantar, quero vencer quem busca alcança Com sequência fama, mas eu tô querendo grana Tô querendo grana